Imaginem que estavam num casino muito estranho, também ele com jogos algo estranhos. Ao aproximarem-se de uma das mesas, encontram um saco vazio e a pessoa que está a gerir aquela mesa de jogo diz-vos Olhem, tenho aqui uns berlindes, três berlindes verdes e dois cor-de-laranja. Vou metê-los no saco e metem-os no saco à vossa frente para mostrar que lá ficam mesmo três berlindes verdes, três berlindes verdes e dois berlindes cor-de-laranja, dois berlindes cor-de-laranja. E ele continua. O jogo que vos proponho, caso queiram jogar, consiste em meterem a mão no saco, sem olharem, e o saco não é transparente, e tatearem todos os berlindes para sentirem que são todos semelhantes ao toque. Se conseguirem tirar dois berlindes verdes, isto é, se tirarem um berlinde verde e depois de o pousarem na mesa, voltarem a meter a mão no saco e tirarem outro berlinde, e esse também for verde, ganham o prémio. Ganham o prémio de um euro. Ganham o prémio, prémio, um euro. Um prémio de um euro se tirarem dois berlindes verdes do saco. Dois berlindes verdes. Se tirarem dois berlindes verdes, ganham um prémio de um euro. À partida, o jogo parece-vos interessante e perguntam-lhe quanto custa jogar. E esse senhor diz-vos que custa 35 cêntimos. Paga-se 35 cêntimos por jogo. Paga-se 35 cêntimos por jogo. A pergunta que vos faço é, quereriam jogar este jogo? Não pergunto isto do ponto de vista da diversão, do aspecto lúdico. Pergunto em termos económicos. Faria sentido entrarem neste jogo? Vamos analisar as probabilidades. Vamos começar por pensar qual será a probabilidade de o primeiro berlinde que tiramos ser verde. Qual é a probabilidade do primeiro berlinde... Vou só usar a inicial da cor, do berlinde, para facilitar a escrita. Ora, qual é a probabilidade do primeiro berlinde ser verde? Bem, o total dos casos possíveis... No início, temos 5 berlindes no saco, que em tudo são iguais, exceto na cor. Por isso, há 5 casos possíveis. Desses 5, 3 vão ao encontro do que pretendemos, porque sabemos que há 3 berlindes verdes no saco. Temos, então, 3 casos favoráveis. Portanto, a probabilidade do primeiro berlinde a sair ser verde é 3 quintos. Então, há uma probabilidade de 3 quintos, de, depois de tirarmos o primeiro berlinde, ainda estarmos em jogo, de ainda não termos perdido. Mas isto não nos basta. O que nos interessa saber é qual é a probabilidade de ganhar o jogo. Queremos não só que o primeiro berlinde seja verde, mas que o segundo também o seja. Vamos lá pensar um pouco nisso. Qual é a probabilidade do primeiro berlinde ser verde e do segundo também ser verde? Podem sentir-se tentados a achar que a probabilidade do segundo também ser verde é igual à do primeiro. Seria novamente 3 quintos e bastava multiplicar 3 quintos por 3 quintos. Dava 9 sobre 25. 9 vinte e cinco avos. E estávamos despachados. Mas aqui a questão é o que fazemos ao primeiro berlinde. Se retirássemos o primeiro berlinde, olhássemos para ele e o voltássemos a pôr no saco, essa seria realmente a nossa probabilidade. Mas não é isso que fazemos. Não são essas as regras do jogo. O primeiro berlinde não volta para o saco. Assim, quando tiramos o segundo berlinde, não só há menos berlindes no saco, como o número de berlindes verdes que lá estão, depende do que tiver saído na primeira vez. Lembrem-se, tiramos o berlinde e deixamos-o em cima da mesa. Não o repomos no saco. Não há reposição de berlindes. Assim, estes acontecimentos não são independentes. Quero que isto fique bem claro. Estes acontecimentos não são independentes. Mais especificamente, a escolha do segundo berlinde está dependente do primeiro berlinde que tiramos. Quando retiramos um segundo berlinde, as possibilidades que temos estão condicionadas pelo primeiro berlinde que nos saiu. Depende, depende do primeiro berlinde retirado. Se o primeiro berlinde que tirarmos for verde, já não teremos três berlindes verdes num saco de cinco. Se o primeiro berlinde que retirarmos for verde, passaremos a ter dois berlindes verdes num saco que tem agora quatro berlindes no total. Então, a probabilidade do primeiro berlinde a sair ser verde e o segundo berlinde também ser verde é igual à probabilidade do primeiro berlinde ser verde, vezes, e é aqui que entra uma novidade, vezes a probabilidade do segundo ser verde, sabendo que, este traço vertical lê-se sabendo que, ou se, sabendo que, sabendo que o primeiro é verde. Então, a probabilidade do primeiro berlinde ser verde e do segundo berlinde também ser verde é igual à probabilidade do primeiro ser verde, ou seja, três quintos, vezes a probabilidade do segundo ser verde, sabendo que o primeiro é verde. E quando será isto? Qual será a probabilidade do segundo berlinde ser verde, sabendo que o primeiro é verde? Podemos ver essa situação aqui no saco. Se o primeiro berlinde retirado for verde, passamos a ter quatro berlindes no saco, já não são cinco, mas apenas quatro, e desses quatro que lá estão, dois são verdes e dois são cor de laranja. Portanto, são dois os que vão ao encontro do que pretendemos, ou seja, temos dois casos favoráveis. Temos, portanto, menos um berlinde no saco e assumimos que o primeiro berlinde a sair era verde, por isso só restam dois berlindes verdes, é dois quartos. Então, qual é a probabilidade de ambos serem verdes? Vejamos, três quintos vezes dois quartos, ora, dois quartos é o mesmo que um meio, então isto vai ser igual a três quintos vezes um meio, que é igual a três décimos, ou 0,3, três décimas. Ou podemos também dizer que há uma probabilidade de 30%, 30% de saírem dois berlindes verdes em duas extrações sem reposição de berlindes. Há 30% de probabilidades de conseguirem ganhar neste jogo. Sabendo disto, volto a perguntar-vos, valeria a pena entrar neste jogo? Bom, se jogassem muitas, muitas, muitas vezes, em média teriam uma probabilidade de 30% de ganhar 1 euro. Ainda não falámos sobre esta parte, sobre a questão do prémio e do custo de participar no jogo. Mas se a probabilidade de ganhar é de 30%, ao jogar muitas, muitas vezes, tenderão também para um valor médio esperado de prémio de 30%, ou seja, 30% de 1 euro. 0,3 vezes 1 euro. O que corresponde a 30 cêntimos. 30 cêntimos. Com 30% de hipóteses de ganhar 1 euro, é de esperar que, em média, se jogarem muitas, muitas vezes, venham a ganhar 30 cêntimos por jogo. Agora digam-me, valeria a pena pagar alguém 35 cêntimos para receberem, em média, 30? Não, não valeria a pena entrarem neste jogo. Mas vou deixar-vos a pensar noutra questão. E se o primeiro berlinde retirado fosse reposto no saco antes da extração do segundo? Será que, nesse caso, já valeria a pena jogar com o custo e prémio propostos?